E aí galera, aqui quem fala é o Legozin Calma aí, é assim que eu começo o vídeo Boa boa, Legozin na área Beleza galera? Aqui quem fala é o Legozin Mais um episódio dessa série Bedrockcraft Do nosso Minecraft Bedrock Estamos aqui na nossa torre Porque nesse episódio a gente vai dar continuidade A nossa cidadezinha do velho oeste Olha só a picadilha do pai Olha só a estileira Fala se o pai aqui não tá bonitão Eu sei que eu sou bonita e gostosa Olha só o conjuntinho de cowboy O cintinho, fivela, tô de botinha Tô de chapéuzinho Já tô no climinha pra gente dar continuidade A nossa cidade do velho oeste Aqui é um dos lugares mais preferidos meu aqui da série É o lugar mais bonitinho que tem Ali a gente tem as nossas estátuas Os cabeções da Bedrock Quem não assistiu esse episódio assiste que tá muito top Aqui também a gente fez Esse lag aqui Esse lag aqui é totalmente artificial Pra quem acompanha a série Desde o começo sabe que aqui não tinha nada Eu tô pretendendo trazer um golfin Eu vi alguns inscritos falando que tem como trazer o golfin Rapaziada Confesso pra vocês que eu nunca tentei Nunca fui atrás pra saber se tem realmente como trazer um golfinho aqui Se eu trazer um golfinho aqui Vai ficar muito top E eu tô planejando fazer uma passagem secreta Dentro desse lag artificial Se eu conseguir colocar o golfinho aqui vai dar certo Porque ele dá velocidade pra gente Então a nossa passagem secreta Pra gente sair daqui e entrar no oceano Rapaziada Tô pensando numa coisa aí sinistra Tô planejando em fazer alguma coisa naquela floresta Nessa floresta aqui E eu quero ver se esse riacho aqui Começa a ter acesso a algumas construções minha Que tá longe, sabe? Que está localizado na água Assim a gente pode usar esse lag aqui Pra gente se teletransportar mais rápido Pronto, até que fim o sol chegou Não aguentava mais essa chuvinha Chuvinha é bom Mas tem hora que estraga É, laguzinho do velho oeste Cale-se, cale-se Tá bom rapaziada Você que tá achado Vocês devem estar com o boladão Eu também tenho que aproveitar e fazer o seguinte Deixa eu ver se eu tenho algumas bonemiu aqui Nossa faz tempo que eu não usei essa forma de pedra Eu ia mostrar bonemiu ali Mas nossa que nostalgia Faz tempo que eu não passo aqui Eita priola Pra vocês terem noção Essa forma aqui foi uma das primeiras que eu fiz Na Bad Workcraft Aqui eu coloco as TNT né Coisa que é muito difícil adquirir Porque aqui não tem duplicação de TNT Igual tem no Java Então eu não uso bem dizer essa forma aqui Mas aqui tem a forma de concreto E tem a forma de bonemiu Que eu vou precisar Porque eu tô usando muita madeira Pra fazer aquele velho oeste Deixa eu ver se tem algum bonemiu aqui Bonemiu tem Só eu colocar a compostadeira aqui Que já tá aqui Pega o funil Coloca aqui Pronto, já era Tudo que tá aqui vai transformar em bonemiu Deixa eu pegar alguns bonemiu aqui Essa farminha aqui Ela é muito boa de bonemiu Pra quem não conhece É a farminha de musgo Ela tanto dropa pra gente Essa explantação aqui Que seria azaleia Carpete de musgo Musgo Então tudo que tem na caverna nova Bem dizer Essa farminha que dropa Então vamos fazer o seguinte Então Já vamos preparar aqui A nossa fivela Que a gente vai lá no velho oeste Eu tava pensando em levar Alguns cavalos meus Mas ah não Vou deixar um cavalo meu aqui mesmo Mas não sei rapaziada Eu vou levar algum cavalo meu Mais pra frente Quando concluir Pra tirar uma férias lá Porque está muito preso aqui Então Não sei qual que eu vou levar Vota aí Qual desses animais meu aqui Eu devo levar lá pro velho oeste O branquelo O joel O moleque O sumiço O pé de pano E o tonelada Um desses hein E também eu posso estar levando Catarra hein Não sei Bagem de cantar Já vou guardar aqui né Ou se não eu posso levar Algum doguinho também Que tem o cleitinho E também tem o bisteca Vai de vocês rapaziada Aqui está o bisteca Vai de vocês Qual desses mascote Vai passar uma férias Lá no velho oeste Quando terminar E eu também devo fazer Também um mapa Do velho oeste Quando terminar lá Igual eu tenho um mapa aqui Da minha vila Da minha aldeia Dessa cidade Vinks Que de Vinks Por enquanto Está meio que Né Vou combinar Está mais ou menos Vinks Não está lá totalmente Porque eu preciso fazer Algumas construções aqui Para mim Ter certeza que aqui É uma aldeia Vinks A minha casa é Algumas construções é Esse mapa aqui também está sendo Aquele martelo do Thor A torre Ah rapaziada Muitas coisas aqui Está como Vinks Mas eu preciso fazer Mais construções Para fortificar Que isso é uma Aldeia Vinks É uma vila Vinks Igual aqui Deixa eu mostrar para vocês Aqui é a minha farm de pesca Aqui é o porto E esse porto aqui Não está um porto Vinks Sabe Eu vou colocar alguns navios aqui Vai fazer com que esse porto Transforme em porto Vinks De verdade E aqui está a minha farm De pesca Só vocês voltar Alguns episódios aí rapaziada Que vocês aí ver Cada episódio aí Tem uma farm específica E vocês assistindo aí Vocês vão entender O que significa Cada construção Dessa Deixa eu aproveitar também E pegar uma etiqueta Porque eu fiz uma votação Qual seria o nome Do cavalo esqueleto Lá do Velho Oeste Para quem não assistiu Vai lá Eu deixei vocês mesmo Escolherem Por votação Qual nome Eu daria Para o nosso cavalo esqueleto Que está lá no Velho Oeste Então tem um nome Que ganhou Que foi bastante comentado Deixa eu colocar ele aqui Né Pronto Agora o nome já está aqui Só ir lá e colocar o nome No cavalo esqueleto Então Sem enrolação Vamos lá Para o Velho Oeste Só bora moleque Nossa faz tempo Que eu não passo aqui Faz tempo que eu não passo Aqui nessa farm de pillage Eu vou aproveitar E vou pegar aqui Alguns totens Da imortalidade Porque eu preciso Deixa eu ver Cadê o totem Da imortalidade Preciso colocar uma placa Aqui hein Está perdido Esse aqui Deixa eu ver Se aqui tem algumas Coisinhas boas Esmeralda tem bastante Eu vou levar Algumas esmeralda Porque no episódio de hoje A gente vai fazer um banco No Velho Oeste Então vou levar Algumas coisas valiosas Vou levar algum totem Também já para deixar preparado Lá no Velho Oeste E aqui está o nosso Separador inteligente Deixa eu ver como que está Usar lá aqui tudo Separadinho Bonitinho Cada um segurando Seu item Que ele deve separar Então esse separador De item aqui Não está bugando Está nada Está funcionando perfeitamente Bora lá então Continuar a nossa jornada Ainda bem Que a cidade do Velho Oeste É pertinho Da nossa farm de pillage É pertinho Pertinho Então Chegamos A nossa cidade Do Velho Oeste Olha só o jeito Que está ficando Está ficando muito top Primeiramente Deixa eu vir né Colocar o nome No nosso cavalo Aqui está o Sr. Madruga E por votação Muitos escolheram Esse nome aqui Deixa eu colocar nele Pronto Puro Osso É o que teve mais comentário Rapaziada Mais comentário E mais like Então foi vocês Inscritos Que escolheu esse nome Puro Osso E Sr. Madruga Então é a dupla Imbatível Sr. Madruga E Puro Osso Então continua comentando Porque a sua ideia Pode estar aparecendo aqui no vídeo Porque os dois nomes Foi vocês Inscritos Que deram sugestão Deram dica E eu acabei adquirindo Então vocês comentando Dando dica É muito top Interagir com vocês Eu leio todos os comentários Rapaziada Todos Sem exceção Eu leio todos Só quando tem muito comentário Que não dá pra ler Sabe? Quando um vídeo tem muito comentário Não dá pra ler Mas eu garanto pra vocês Que eu leio a maioria A maioria mesmo Então continua comentando Continua interagindo Que a sua ideia Pode estar aparecendo aqui no vídeo Aqui a gente já tem Deixa eu ver Uma Duas Três Quatro Cinco Seis Construções Já está ficando muito top Essa cidade do Velho Oeste Tem a igreja Tem a loja Tem um botequim do Leguzin Tem a nossa casa Tem a cadeia Que a gente fez no episódio anterior E tem a pousada Onde as pessoas Podem estar pousando aqui É uma casinha Simplesinha Que a gente fez no episódio anterior Junto com essa cadeia aqui E falando em cadeia Eu tô precisando Meio que terminar ela Só colocar o nome E fazer uma decoraçãozinha Aqui rapidinho Calma aí rapaziada Que daqui a pouco Vocês vão ver hein Só a gente vir Entrar aqui E aí vagabundinho Você que é parceiro do xerife Que você me prendeu no episódio anterior né Claro que não Você acha que eu ia fazer isso Vou dar uma reformada ali Beleza Não merecia não Mas vou dar aquela decoradinha Seu pilantrinha Dois mil anos depois Bora lá ver né Como que ficou Será que ficou top Ô pilantrinha Certamente que sim Bora ver se ficou bom Olha só Agora sim Essa cadeia está digna De ser chamada De uma cadeia Escrito cadeia ali Essa estrela grandona Do xerife Então aqui está A nossa cadeia do xerife Construída aqui No Velho Oeste Então agora já tem lei Não é uma bagunça mais Agora o xerife Vai ter que começar A cuidar melhor Dessa cidade aqui Eu não preciso ficar aqui né Que já tem um xerife aqui Cuidando de tudo Rapaziada Tá muito top Não sei se vocês gostam Quando eu entro Em imersão Essas historinhas Pode ver que Eu puxo mais pra história Pelo fato de eu estar Gravando sozinho Eu meio que crio Uma historinha Em cima das coisas Que eu construo Comenta aí se vocês gostam Desse tipo de coisa Ou se vocês já gostam De ir direto ao assunto Beleza? Eu gosto de fazer uma historinha Pra envolver vocês No meio da história E meio que eu Fazendo essa historinha Meio que vocês participam junto Meio que dá essa impressão aí Não sei se é impressão minha Comenta aí se vocês gostam Desse tipo de história E se vocês querem mais historinha Desse tipo Beleza? Que eu passo em cada episódio Que dá sério Então é o seguinte Aqui já está O lugarzinho da lei Onde todo mundo tem que respeitar Olha o pilantrinha Que já está querendo vender coisa Ei pilantrinha Fica andando muito aqui não hein Eu posso colocar ele Como bandido também daqui hein Porque ele cobra os negócios Nada a ver Quer ver? Isso aqui é o verdadeiro ladrão Ele Sturk das pessoas aqui Então eu posso meio que pegar Esse comerciante nômade E colocar ele num lugarzinho Como se ele fosse o bandido Colocar ele dentro da prisão É mesmo hein? Nossa Depois eu vou pegar ele Vou colocar ele dentro da prisão Rapaziada Vou colocar ele dentro da prisão Não vai ser agora Que eu vou colocar ele dentro da prisão Sabe por quê? Porque ele cobra as coisas cara Então ele vai ser o bandido Tenho que ir rápido Prender ele Senão ele acaba sumindo Se é que esses nômade aqui Ele aparece direto né Eles aparecem demais demais Aqui no Minecraft Isso aqui vai entrar não Vai mel de pé Um já sumiu Parece que ele estava com duas Vem bora Ele estava com duas Ele ama Agora só está com uma O que aconteceu com a outra hein Eu matei uma A outra fui eu não Então você vai ser preso O xerife não está aqui Mas você vai ser preso molequinho Está cobrando demais aí Da população E de população não tem nada Mas já está começando a surgir Mais bandido Do que a população em si Vem comigo pilantrinha Entra aqui dentro Da sua nova residência Pode entrar Fique à vontade Você vai dormir aqui É um hotel Beleza É um hotel de 5 estrelas 5 estrelas não né É uma estrela só Que está lá fora Mas é 5 estrelas aqui dentro Deixa eu fechar aqui Vou ter que colocar ele aqui dentro Vou ter que ser rápido hein Não, 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 não Vaz aqui pilantra Deixa eu dar um soquinho nele Ele tem que entrar ali da cadeia Sumiu Ih Ah ele virou invisível Achei que ele tinha muro Mano O pilantra ainda tem um poder Ainda desaparecer Esse é pilantra mesmo hein Vou ter que entrar por aqui Já está dando dor de cabeça hein Você é o bandido mais procurado aqui Do velho oeste Vai ficar aqui Será que ele sai pela porta? O Willard eu sei que abre porta E ele? Chama a polícia Ele não abre porta Haha Tá preso aí moleque Cometeu delito aqui Vai ficar preso hein Liga pro seu advogado Você tem direito a uma ligação E tudo que você falar Será usado contra você Beleza? Então fica tranquilo aí E aí Gostou do trabalho? Não, nada a ver irmão Xerife não tá aqui Mas o Legozinho Cowboy tá Fala se não é o Legozinho Cowboy Na situação Isso aí é meu emprego Nas horas vagas Então aqui do lado A gente agora vai fazer Duas construções Desse lado aqui A gente vai fazer um banco Porque todos os velho oeste Vai ter que ter um banco E tá preula Na hora que eu ia mostrar hein E bandidão Quer ser preso também E desse outro lado aqui A gente vai fazer Uma loja de arma Beleza? Então ali vai ser um banco Aqui uma loja de arma E vocês vai ficar com a time lapse aí Da gente construindo E dando continuidade A nossa cidadezinha do velho oeste E aí editor Solta aquela time lapse Boladinha Música 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 Finalmente eu terminei de construir Mais duas construções Para a nossa cidade Do velho oeste Sim Antes de tá mostrando Se inscreva no canal Ativa o sininho Deixa o like Comenta o que você está achando Desse tipo de conteúdo Comenta se você gosta De eu tá trazendo Vídeo de construções Aqui no canal Pra mim tá sabendo E tá podendo trazer Mais vídeos de construções Aí pra vocês Beleza? Então bora lá Então eu tô mostrando Essas duas construções As duas já tá terminada Só falta terminar o caminho aqui Pra interligar as duas Pode ver que enquanto eu termino Já começo a conectar o caminho Então aqui Tá o banco Primeiro Deixa eu mostrar o banco Porque foi a primeira construção Que eu fiz Antes da loja de arma Então a gente vem aqui no banco Olha só A estrutura aqui fora Que top Parece que é dois andar Mas não é Ela é grandona mesmo Ó os detalhes Tipo de ruína De antiguidade Brinquei demais com os blocos Comecei a fazer mais detalhes Pra ficar mais realista Aqui tá as grades do banco Totalmente de ferro Protegida Pra ninguém roubar Porque aqui tem os tesouros Os ouro dos cidadões Então aqui tá o banco Aqui tem três cabines Para os atendentes Atender os públicos E aqui fica os baús Que na verdade são os cofres Cada cofre desse aqui Representa um cofre fechado De cada cidadão Acabou de inaugurar Então por isso que não tem nada De tesouro aqui Mas tá aqui Totalmente decoradinho E aqui tá o nosso banco Então Saindo do banco A gente vai para a nossa loja de armas Sim Aqui é a loja de arma Olha só Bem detalhada também Pode ver que todas as construções A gente tá fazendo no modo realista A gente tá usando bastante bloco Pra ficar mais realista possível Então entrando aqui A gente vai ter Esse balcão aqui Ali os quadros Representando o tipo de arma Que ele tá vendendo Então ficou muito parecido Com o Texa Ficou muito parecido Com o velho Oeste Onde vende arma Então Se eu quiser comprar arma Só eu vim aqui Que aqui vai estar simulando Uma loja de arma Simulando não né Realmente é uma loja de arma Não pode estar brincando Aqui é liberado o porte de arma E essas armas É para a segurança dos cidadões Porque sai muito tiroteio aí Vai saber se ele sai aqui da loja Já tomou tiro aí Uma bala perdida E aí E aí